Na hora da necessidade, aí é que vem a lembrança de que Deus é Pai, de que Deus está pronto a nos ajudar. E no comum de todos os dias nós esquecemos, levamos a nossa vida para cá, para lá, para lá, para colar, como se nada tivesse acontecido, e vamos tocando a nossa vida, esquecendo de Deus. Não é exagerado, não é um pouco até desrespeitoso querer esse apoio de Deus na hora do perigo, na hora do risco. Porque, francamente, já que eu passo o resto da minha vida como se Deus não existisse, quando chegaram na hora do risco, eu que me basei nas minhas qualidades, nos meus esforços, nas minhas virtudes, nos meus dons, e eu que enfrente o mal com as minhas forças. não é assim.